Vamos lá, então, pessoal, para uma revisão rápida aqui de patologia. E nesta pequena revisão, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mecanismo do surgimento da aterosclerose, que é uma doença de obstrução de um vaso sanguíneo por decorrência do espaçamento da região íntima do vaso sanguíneo. A gente nota aqui neste vaso sanguíneo um típico evento de aterosclerose ao longo do tempo. Então, o que acontece? Nós temos aqui, então, o nosso vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo tem uma pequena região onde nós temos a transição aqui do endotélio para com as células musculares lisas. Nós chamamos de túnica íntima, ou a íntima do vaso, ou se você preferir também, espaço perivascular. A aterosclerose vai acontecer exatamente nesta região. Grupos de células irão, se acumular nesta região, irão empurrar a íntima do vaso, obstruindo a sua luz. Ou seja, nós temos aqui o canal do vaso, e aí a íntima vai acumulando uma série de produtos, e esses produtos vão obstruindo a passagem do sangue, até certo ponto em que o sangue não vai conseguir mais passar por este vaso sanguíneo, e dependendo do vaso sanguíneo que foi afetado, isso pode prejudicar muito a circulação naquele local. E aí o tecido em questão pode sofrer uma lesão por isquemia, ou seja, lesão por falta de oxigênio. Vai entrar em hipóxia, e aí o tecido pode morrer. Boa parte dos indivíduos que infartam por decorrência de aterosclerose é por causa de uma lesão isquêmica, por obstruir a circulação naquela região. E como é que a aterosclerose vai se discorrer? Basicamente, um dos mecanismos propostos para este evento é o acúmulo de células esponjosas na íntima do vaso. Como é que esse acúmulo vai acontecer? Ele vai acontecer principalmente pelo aumento dos níveis da lipoproteína de baixa densidade, o famoso LDL, que vai transportar o colesterol do intestino ou do fígado para os tecidos. Então essa lipoproteína de baixa densidade capta o colesterol e cai na circulação. Porém, se a gente aumentar muito o título de colesterol, seja da dieta, seja sintetizando esse colesterol, obviamente nós iremos aumentar também o título de LDL. E aí o LDL que está passando aqui pela luz do vaso, está passando no sangue, se ele estiver muito concentrado, ele pode invadir a túnica íntima do vaso. Quando ele invade a túnica íntima do vaso, ele é reconhecido por macrófagos que vão encontrar esse LDL e vão fagocitar esse LDL. Quando ele fagocita esse LDL, por sua vez, ele vai tentar destruir oxidando essa lipoproteína de baixa densidade. Porém, ele não vai conseguir fazer isso. A partir do momento que ele tenta oxidar, esse macrófago que fagocitou o LDL vai se tornar uma célula esponjosa. E ele se acumula aqui na íntima do vaso. Então, conforme o LDL vai entrando, ele vai acumulando, os macrófagos vão fagocitando e se tornando células esponjosas. Com isso, estes macrófagos começam a induzir uma resposta inflamatória, induzir o recrutamento de outros tipos celulares por secretar citocinas. E aí começam a se infiltrar uma série de células do sistema imune, como mastócitos, monócitos, células dendríticas. E isso vai ocupando espaço aqui na íntima do vaso. Esse é um processo que, teoricamente, é irreversível. Ou seja, quando ele já acontece, para drenar todo este grupo de células que estão aqui levaria muito tempo. E quando isso já está acontecendo, nós já estamos em um período de quase três décadas para formar esta parede. Então, vamos dizer que, ao longo da vida do indivíduo, a formação desta parede para reverter este processo é praticamente um processo irreversível, pois levaria muito tempo. Portanto, é desta forma que acontece a formação de aterosclerose quando mediada por células esponjosas.